Música Fala aí galera, beleza com vocês? Ômega aqui trazendo mais um vídeo E dessa vez galera com o oitavo episódio da nossa série de moto Quero comer, é meus amigos Chegamos aí na metade da temporada Ou seja, isso significa uma janela de transferência É isso aí, uma oportunidade para reforçar ainda mais a nossa equipe Na metade da temporada Essa janela de transferência galera Compreende o mês inteiro de janeiro Então é um mês inteiro para os clubes se movimentarem Vender, comprar, emprestar jogadores etc Beleza? Galera, eu vou fazer algumas contratações Eu não sei Mas eu espero tentar alguma coisa nessa janela de transferência de meio de ano Beleza? Eu acho que eu estou precisando galera de um meio campista Foi um problema aí que eu identifiquei na minha equipe Eu acho que está tendo pouca criação no meio campo Apesar de eu ter o Honda e o Afelai Eu acho que seria bom ter mais um jogador ali de meio campo Que colocasse a bola no chão e falasse Eu vou decidir a bagaça colocando a bola no pé do Iovetit No pé do El Charal e no pé do Felipe Anderson e etc E é por isso galera que eu estou indo atrás de um maestro para a nossa equipe E é por isso também que eu escolhi seis jogadores para estar observando no vídeo de hoje Beleza? Bom galera, o primeiro é o Kevin Miralas aí Jogador do Everton, belga, meia de 27 anos O Everton né, que é o time aí do meu primo, o Ghost Ele que vendeu né, ele vendeu o Miralas lá na série dele Ele falou que compensou porque ele pegou ali um 20 mil 20 mil dólares eu acho né 20 mil não, 20 milhões de dólares, perdão Pelo Miralas né Eu acho que ele deve estar barato Ele não está em uma fase boa lá no Everton E já está em uma idade ali mais ou menos né 27 anos Não sei cara, eu acho que o Miralas não deve estar saindo caro Mas é claro, vou perguntar e aí a gente vai observar o preço do Miralas Ok? O outro jogador galera que eu fiquei aí bem interessado É o irmão do Hazard É galera, vocês sabiam que o Eden Hazard né O camisa 10 do Chelsea aí Crack da Bélgica Tem um irmãozinho né O irmão dele é o Thorgan Hazard Ou Thorgan Hazard, eu não sei a pronúncia direita Direito do meio campista aí Do Borussia Mönchengladbach Na verdade ele está emprestado ao Borussia né Ele é do Chelsea assim como irmão E ele tem 21 anos cara Ele é muito novo né, mais novo que o Neymar Então eu lhes apresento o Thorgan Hazard Eu acho que ele não vem para a nossa equipe Porque o Chelsea não vai liberar ele Ele está por empréstimo É a mesma situação do Vargas Quando eu tentei contatar ele no começo da temporada Mas uma curiosidade aí para vocês Que o Eden Hazard tem um irmão Que é o Thorgan Hazard, beleza? Outro meio campista que eu vou observar É o Adam Lallana meus amigos É o Lallana aí Meia de 26 anos do Liverpool Eu gosto muito do Lallana Eu tenho ele na minha equipe do Ultimate Team Eu tenho o time da Barclays Eu tenho o Lallana E eu gosto muito dele cara Eu gosto muito do estilo de jogo dele Eu acho que ele é bem avançado Chega bastante para fazer gol Cara, eu acho que o Lallana seria uma excelente opção para a nossa equipe Eu não sei quanto que ele está saindo E é por isso que eu vou perguntar sobre o Lallana Olha só a curiosidade né Ele chegou do Southampton por 22 milhões e meio Será que o Liverpool vai valorizar ele tanto assim? Eu não sei cara Mas ele saiu por um preço barato O Liverpool comprou por 22 milhões e meio Vamos perguntar então sobre o Lallana O meio campista do Liverpool Inglês aí De 26 anos de idade Outro meio campista é o Tadic Tadic que ele é da Sérvia né Eu acho que ele é da Sérvia né O da Sérvia é Sérvia Eslovênia Não sei Eu não sei Eu me confundo com aquela bandeira ali Para falar a verdade né Enfim Eu só sei que o Tadic cara Ele é um bom meio aí Do Southampton Eu tenho também ele no time da Barclays Mas pelo que eu vi ali Ele vai sair bem caro Porque ele acabou de chegar Do 20 por 27 milhões e meio de dólares Então eu acho que o Tadic vai sair bem caro É um meio campista aí Se não me engano ele tem 80 de overall É no começo né Ele já deve ter evoluído um pouco Mas mesmo assim Ele é um ótimo meio campista Esquerdinha É muito bom cara Muito bom O Dusan Tadic Vamos perguntar sobre ele Só para tirar a curiosidade do nome Tem também os nossos dois brasileiros aqui Que eu selecionei É o primeiro é o Felipe Coutinho Eu acho que ele está bem caro Mas eu não vou falar muito dele Você já conhece o Felipe Coutinho Meia brasileiro aí de 22 anos Eu vou perguntar sobre ele Só para me matar a curiosidade mesmo Quanto que ele está saindo mais ou menos Beleza? Tem também galera O Roberto Firmino Aí o xodó da galera do meu canal Pediram bastante ele nos últimos vídeos né Para que eu observasse o meio campista do Wolfenheim Eu achava que ele era atacante cara É sério Eu não sabia que o Roberto Ele era meio E eu me interessei muito Quando eu vi que ele era meio campista né Ele tem 23 anos de idade Ele é brasileiro também Joga no Wolfenheim O clube aí da Alemanha E ele evolui muito cara Ele evolui muito Eu não sei Eu não tenho ideia De quanto ele está valendo Mas eu espero que não seja muito E quem sabe Ele seja a contratação que a gente está buscando né Roberto Firmino então Eu perguntei sobre ele Tem aqui uns outros jogadores que eu vim observando né Atacantes O Dibalá O Dibalá O Imobili O Kazak O Vargas E também o Belfodil Cara Eu não vou Eu não vou Procurar atacante cara Eu acho que eu vou ficar nos meios mesmo Acho que eu vou ficar nos meio campistas mesmo cara Porque O meio campo É o que a gente está precisando né É o forte aí É a deficiência maior Eu acho do Milan É o meio campo Beleza Então isso aí galera Eu volto daqui a pouco com novidades Aí galera Fiquei sabendo agora É O preço do Tadit E é cara É Tá bem Tá bem salgado mesmo O meio campista aí do Southampton 40 milhões e meio de dólares É o Tadit cara É Eu achei que o Tadit Era um pouco mais barato né Um pouco mais em conta Mas ele está saindo bem caro Então eu acho que a gente vai ter que desistir É Desse meio campista Meus amigos Bom galera Mais preços foram revelados para mim aqui É Cara O Roberto Firmino está valendo 34 milhões e meio de dólares Eu acho que é um preço bom Se eu tivesse um dinheiro aí Eu poderia fazer um lance É De 25 milhões ali mais ou menos E poderia até tirar o Roberto Firmino Do Wolfheim né cara É Vamos ver aqui a proposta é direitinho É meus amigos É Esse é o preço do Robertão então É Ele está pedindo 90 mil De salário por semana O contrato dele acaba Em dois anos e meio E Ele é fundamental no time lá no Offenheim Eu acho que Valeria a pena sim É Fazer uma oferta Para o Roberto Mas como eu disse para vocês Eu É Dependo de venda de jogadores Para adquirir dinheiro Meus amigos Eu não tenho grana Para contratar Então eu vou ficar na vontade Até chegar a algumas propostas De venda de jogadores Beleza Felipe Coutinho está valendo 48 milhões Galera O meio campista brasileiro do Liverpool Acho que a gente vai ter que dizer não Ao Felipe Coutinho Assim como a gente falou Para o Tadit Tadit Estava custando 40 milhões De dólares E o Felipe Coutinho Está 8 milhões Acima Desse preço Então Felipe Coutinho Não vem para a nossa equipe Bom galera Recebi também o preço do Lallano O Lallano aqui está na casa De 32 milhões E meio de dólares Eu gostei do preço dele Cara Gostei bastante Eu acho que dá para a gente se pensar É Acho que dá para se pensar Em uma contratação do Lallano Ele está 2 milhões É Mais barato do que o Roberto Firmino Só que a gente pode jogar um preço ainda mais baixo Por ele É Acho que vai ser bacana Cara Acho que vai ser bacana Tentar o Lallano É Se eu conseguir uma graninha aí É Para fazer o lance ao Liverpool Também recebi o preço do Kevin Miralas É Meus amigos Ele está custando 21 milhões e meio É Eu acho que ele sairia aí Por uns 15 milhões Se a gente Fizesse uma contra proposta Ao Everton Então O Kevin Miralas É aquele jogador É Podemos dizer Válvula de escape Se eu não conseguir Nem o Roberto Firmino E nem o Lallano Eu pego o Miralas Beleza É Volto daqui a pouco Com mais novidades Galera Olha só galera Recebi uma proposta Dessa vez Para o Polly O Polly Que é um jogador Esquecido da nossa equipe Não é a toa Que ele está muito satisfeito O pessoal está querendo 9 milhões Nele É o Valencia Que está tentando também O El Charal Na nossa equipe Eu vou fazer uma contra proposta Nada muito absurda Eu vou tentar aqui Arrancar pelo menos Mais 2 milhões Do Valencia Vou tentar 11 milhões E meio De dólares Pelo Polly Beleza Vamos lá galera Fazer essa contra proposta Para o Valencia Beleza galera Agora o Valencia Aumentou um pouco Mais a oferta deles Eles aumentaram 1 milhão e meio Para 10 milhões E meio de dólares Então pelo Polly Eu vou aceitar Porque eu quero que o Polly Vaze logo daqui Porque sinceramente Eu nunca vou usar o Polly Eu tenho outros jogadores Mais eficientes Então vamos arrecadar Um pouquinho de grana aí Com a venda do Polly Ao Valencia Beleza Então vamos enviar A proposta Aceita Galera Olha só que bacana Uma grande equipe Se interessou Por um jogador nosso É o Ricardo Montolivo Está sendo desejado Pelo Bayern de Munique 13 milhões e meio de dólares É uma grana boa Uma grana boa Se a gente quiser pensar Em contratações Nesse meio de temporada Então eu vou fazer aqui Uma contra oferta Ao Bayern de Munique De 15 milhões 15 milhões Aumentei 1 milhãozinho e meio Para pegar Para pegar não Para vender O Montolivo O nosso meio campista De 29 anos Que não vem sendo titular E com a compra De um novo meio campista Eu consigo repor A peça Que é o Montolivo Beleza Bom galera O Bayern Está resistindo A nossa contra proposta De 15 milhões Pelo Montolivo Eles querem 13 milhões e meio Então Acho melhor a gente aceitar Antes que a gente Perca essa oportunidade De conquistar uma graninha Então vamos aceitar A proposta do Bayern Que quer ter Montolivo Na sua equipe É jogador de seleção Hein meus amigos Galera A proposta Agora é para o Mexes Meus amigos Mexes Ele está insatisfeito No clube Eu já recebi Algumas mensagens Algumas conversas Dele Falando que ele quer Vazar da equipe Porque ele está Muito tempo no banco É verdade Não tem muito o que fazer Vamos vender então Mexes Vamos fazer uma Contra proposta De 3 milhões E meio Para o Hanover Hanover Outro clube Alemão também O nosso zagueirão Pode deixar O Milan Então Esse é o Mexes Será que o Mexes Vai cara Não sei Vamos enviar então Essa contra proposta Para o Hanover Bom galera Mais um clube Que rejeita Nossa contra proposta Essa vez foi o Hanover O Bayern O Bayern Também rejeitou A nossa contra proposta Para a compra Do Montolivo O pessoal Ele quer 2 milhões e meio Mesmo Aí pelo Mexes Eu acho melhor A gente aceitar Para a gente ganhar Uma grana Beleza Então vamos aceitar Essa oferta Do Hanover Pelo Mexes Pelo jeito Vai aparecer Muitas outras ofertas Para a compra dele Aceitando A compra Do Mexes Bom galera Vamos fazer uma proposta Para o Lallana Agora eu tenho uma grana Eu tenho em torno De 28 mil Milhões Perdão Tenho em torno De 28 milhões De dólares Então vamos oferecer O que O que a gente tem Mais ou menos 24 milhões e meio Para tentar tirar O Lallana Do Liverpool Eu acho que pode ser Uma boa Uma boa contratação Uma boa contratação O Lallana Meio campista Pode ser O nosso maestro Certo Então vamos oferecer Um preço bem abaixo Do que o Liverpool Está pedindo Que é de 32 milhões E meio Eu abaixei 8 milhões Eu abaixei 8 milhões De dólares Vamos enviar Essa proposta Então para O Liverpool Bom galera O Lallana Está custando Segundo o Liverpool 25 milhões Ou seja 500 mil Acima Do que eu ofereci Para eles Eu acho que a gente Vai sair no lucro Se a gente aceitar O que eles estão Propondo Propondo Perdão Então 25 milhões De dólares Para trazer O Lallana Meio campista Do Liverpool Acho que vai valer a pena Acho que vai valer a pena Trazer O Lallana Por 25 milhões Vamos enviar Então essa proposta Que provavelmente Vai ser aceita Pelo Clube Inglês Beleza galera Proposta aceita Pelo Lallana Agora temos que Arrumar Os termos Propostos Que seria Proposta salarial Bônus por gol Duração do contrato E também a função No elenco Eu vou Colocar aqui Um preço bem alto Um Um É um salário Bem alto Para o Lallana Porque eu acho Que ele não vai Aceitar Uns 150 mil Aí cara Então vamos oferecer Em torno de 200 215 Mil dólares Por semana Ao Lallana E eu vou Colocar um contrato De 4 anos Ele vai ser Fundamental Na equipe Eu espero que ele Aceite Essa proposta Galera Olha só Recebi uma proposta Para o Montari Que legal Cara Montari Eu queria muito Que ele vazasse Da nossa equipe Sinceramente Porque eu nem uso O nosso Volantão Montari O Estádio Renais Está oferecendo 3 milhões Pelo jogador E pelo que eu vejo Ali Eu acho que eu não vou Conseguir muito Além disso Porque o valor dele Está saindo Em torno De 3 milhões E 100 mil Dólares Eu vou aceitar A oferta De cara Para vender O montário Beleza Ok galera Está tudo ok Com o Lallana Eu vou aceitar A compra Do nosso Maestro Olha só Maestro Chegando Na parada Meus vegos É Lallana Chegando Então A nossa equipe Pelo valor De 25 milhões De dólares E ele vai receber Por semana Um salário Bem alto 215 mil Dólares Eu espero Que dê certo Eu espero Que dê certo O Lallana Está chegando Ao clube italiano Chegando ao Milan Aceitei a oferta Meus amigos Bom galera O Lallana Então é o nosso Novo maestro Lallana Inglês Do Liverpool Chegou ao Milan Por 25 milhões De dólares E agora É a hora De montar Um novo esquema Para o Milan Eu vou ter Que abandonar O 4-3-3 Eu vou Congestionar Mais o meio Campo E vamos fazer Isso com vocês Eu vou mostrar Para vocês Como que vai ser Formado A equipe Do Milan A partir De agora Beleza galera Com esse esquema A gente pode Arrumar aqui O time Tirando somente O Filipiano Se colocando O Lallana No meio Pronto Nosso time Está feito O Ronda Vai jogar Pela esquerda Ou o Afelai Pela direita Acho que melhor Colocar o Ronda Pela direita Porque ele pode Cortar para o meio E bater com a esquerda E o Afelai Aqui Pela esquerda No meio De volante Tem o De Jong O nosso Cão de guarda O De Jong Nígel De Jong Holandês E a zaga Continua a mesma O Abate Na verdade O Abate Na verdade O nosso Japa O Shida Então O Shida Alex Rami De Siglio E Diego Lopes No gol Essa é a nova equipe Do Milan Meus amigos A nova equipe Do Milan Que tem Uma grande Um grande Um grande Desafio Pela frente Eu vou mostrar Para vocês Qual que é O grande desafio Que eu vou trazer Ainda No vídeo De hoje Beleza O nosso Grande desafio Vai ser Uma partida Válida Pela Team Cup Que seria O campeonato A Copa Italiana Como a gente Tem a Copa Do Brasil Eles também Tem a Copa Italiana Que é chamada De Team Cup E a gente Vai pegar A Juventus Nas quartas De final Então é o começo De Copa Para o Milan Na verdade O Milan Já venceu A Lazio Por 4 a 0 Em um jogo Que eu simulei Mas a partir de agora Eu não vou simular Mais nada Eu vou trazer Para vocês As partidas Da Team Cup E eu vou trazer No vídeo de hoje Então A partida A primeira partida Do Lallana Do Lallana Na nossa equipe O meio campista Que chegou Agora Botou a camisa Número 20 E vai Risteriar Na equipe E um grande clássico Válido Por uma Grande competição Que é a Team Cup Beleza Eu volto galera Na hora da partida Sejam bem-vindos Meus amigos Aqui A Juventus Stadium O estádio da Juventus Muito bonito É Todo em branco E preto E vai ser um caldeirão Para a equipe Do Milan Que é um jogo De mata-mata Quem perder Sai fora Se tiver empate Vamos para Os pênaltis Ou prorrogação Não sei direito Mas eu sei Que vai ser Uma grande partida Entre Dois clubes Tradicionalíssimos Da Itália E olha só Cara Temos o camisa Número 20 Lallana Vai estrear Na partida Decisiva Contra a Juventus Válida pelas Quartas Da Team Cup Da temporada 2014 e 2015 Bom galera Queria dizer Que este vídeo Essa partida É um oferecimento Da Cross Games A Cross Games Que ela já é parceira Do canal Ela me forneceu O FIFA 15 Certo Se você está afim Também de ganhar O FIFA 15 Ganhar não Na verdade Adquiriram O FIFA 15 Visitem lá Cross Games É uma loja 100% confiável Certo No mercado De jogos E mídia digital E lá você encontra Jogos Nesta mídia Mídia digital Para PS3 PS4 E Xbox One Lá tem FIFA 15 E por isso Que eu vou deixar Na descrição Um link direto Para você conferir Os preços Do game de futebol Da EA Deste ano É lançamento Na Cross Games Em galera Lá você também Pode adquirir Outros games E é claro Você pode ganhar Um desconto Utilizando o meu cupom Que é o ômega 10 Na hora de suas compras Se você utilizar o código Você ainda me ajuda Então Por favor Compre lá na Cross Games Utilizando o meu cupom Desconto Que é o ômega 10 Vou deixar na descrição Links úteis Para vocês Comprarem Lá na Cross Games Com Com total Tranquilidade Beleza Então é isso aí galera O árbitro está pronto Para apitar O começo da partida Aqui no Juventus Stadium Bola Rolando Para vocês aqui No ômega dos games Quartas de Finais da Copa É team Ou team cup Beleza Lá vem o Milan Olha só o toque Para o Jovetich Ele bateu para o gol O Sirigo Defende Grande defesa Do goleirão Ali Da Juve Vamos conferir no replay O chute do Jovetich Se esticou Todo o goleirão Para defender a pelota Jovinco virou Olha só o perigo Da Juve Batida para o gol Diego Lopes defendeu Diego Lopes defendeu Mas o Jovetich Deu bobeira Na trave Na trave Numa jogada Muito confusa O Jovinco Caprichosamente Chuta na trave E o Milan Se safa Cara Se safa Ali de tomar o gol No finalzinho Da primeira etapa Aqui na Juventus Stadium A Pito árbitro É Fim de papo Na primeira etapa Cara Que Que lance Foi esse No último lance Aqui Do primeiro tempo A Juventus Quase abriu o placar Apesar De boas chances Do Milan O Milan criou Boas chances Poderia ter aberto o placar Com tranquilidade Mas a Juve Foi quem chegou Com mais perigo Ele chutando A bola na trave E assustando O goleiro Diego Lopes Meus amigos Vamos então Para o segundo tempo De Milan E Juventus Bora lá Bola rolando Para vocês aqui No Omegas Games E o El Charawi Já partiu Para cima Da marcação Olha o El Charawi Olha o Faraó Está marcado Está cercado Por isso que ele abre Lá em cima Tirou dali De qualquer maneira A zaga Olha só O toque De bola Do Milan Tocou Para a Dayong Ele bateu Está lá dentro É Do Milan Foi dele É do Grosso De Jong Aquele cara Que nunca Acerta Um chute Que presta Desta vez O Yovetit Deu um grande Passe Para ele Ele chegou De trás E fez Um belo Gol Aqui no Juventus Stadium A Juventus Sai Perdendo No começo Do segundo tempo Juventus Zero Milan Que beleza De placar Meus amigos Agora é só Continuar no mesmo Ritmo E não deixar A Juve Crescer No jogo Lá vem A Juve Romulo O brasileiro Levou a linha de fundo Tocou para Teves Olha o Teves Dentro da área Pogba É perigoso Diego Lopes Diego Lopes É o nome dele Bela defesa No chute Do Pogba Bem colocado Defendeu Com tranquilidade Lá vem o Milan No contra-ataque Veloz Yovetit Voltou na frente Ele pode colocar Dentro da rede De Sirigo Perde a chance O nosso atacante Yovetit Eu perdi Cara Que que é isso Que feio Yovetit Lá vem a Juve No contra-ataque Olha o Pogba Tocou para o Keline Keline Para o Romulo Na cara do gol Perdeu Romulo Tinha que ser BR Para perder Um gol desse Na cara do gol Faltou Perninha esquerda Meu amigo E vai ter Substituição No Milan Olha só o cara Que vem aí É Fernando Torresmo Vai entrar no lugar Do Yovetit Camisa número 11 Perdeu um gol feito Mas Fez uma bela assistência Ali Para o gol Do De Jong Lá vem o Honda Olha só a jogadinha Do nosso samurai Olha o Honda Já botou El Charal Na cara do gol Para fazer Está lá dentro E cá chegou É do Milão É dele É do farol Camisa no número 92 Ele brilha Finalmente O El Charal Que foi Quase vendido Para o Valencia Por 26 milhões De dólares Responde No campo Porque ficou É o Charal E o farol Camisa no número 92 Aos 84 minutos Para facilitar a vida Do Milan Nesse final de jogo Milan tem 2 A Juve Tem 0 No Juventus Stadium A Juventus perdeu Muitas chances Mas olha o Tevez Olha o argentino Tevez É gol da Juve É gol da Juve Que golaço Que categoria Categoria do Vampiro Tevez Irmão do Luiz Soares Pelo amor de Deus Golaço Golaço Pegou de primeira ali Fez um belo gol Belo gol Carlitos Tevez Diminui Para a Juve Agora o jogo Vai pegar fogo Nesses 4 Ou 5 Minutinhos finais Milan 2 Juventus 1 Meus amigos Não tem moleza Não É emoção Até o final De partida Até o apito Final do juiz Não acabou O jogo ainda Meus amigos Vem a Juve Nesse finalzinho De partida Tentando empate A vitória do Milan Está sendo Dramático cruzamento O toque Tevez A partida Para o gol Pegou Diego Lopes Grande defesa Do nosso goleiro E o El Charal Vai segurar a bola Lá na frente Ele faz uma linda jogada Olha o nosso farol Ele invade o área Ele bateu para o gol O Sirigo Defendeu E é escanteio Que jogo É esse Meus amigos Que jogo É esse Aqui No Juventus Estédio Pelo amor De Deus Cara Vamos segurar a bola Aqui no ataque Agora Vamos lá O Torres Está aqui Já para segurar A bola Ele tem corpo Então a gente pode usar ele A nosso favor O Torres Segura a bola No ataque Não quer perder a bola Olha aí Que o Juiz Apinta Final de jogo Aqui no estádio Da Juventus Uma grande vitória Do Milan Para falar O Lallana O Lallana O Lallana não brilhou Tanto assim Mas ele vai ser Muito importante Para a nossa equipe Ele não brilhou tanto Mas ele jogou muito bem Eu gostei de jogar com ele O Lallana Acho que ele vai ser A peça fundamental Para a nossa equipe Nessa segunda metade De temporada Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like maroto Deixa o favorito também Se inscreve no canal Se não estiver inscrito Para não perder mais nenhum vídeo Aqui na Omega Games E é claro Visitem lá Cross Games E confira os preços Dos jogos em mídia digital Que a loja disponibiliza A um excelente preço Para Playstation 3 Playstation 4 E Xbox One Não se esqueça de utilizar O meu cupom Desconto Ômega10 Caso for fazer suas compras Lá na loja parceira do canal Links na descrição Beleza Lá na descrição Você também encontra O meu Facebook O meu Twitter E o meu Instagram Para a gente ter Um contato mais próximo Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado Pela companhia de vocês Por aqui eu ficando E um abraço Tchau